Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar dicas pra vocês de como tentar encontrar a sua ave perdida. Então se você tem aí uma ave que fugiu, esse vídeo aqui é pra você. Bom gente, nesse primeiro momento o nervosismo acaba falando mais alto e às vezes as pessoas não lembram ali de todas as possibilidades existentes na hora de procurar a sua ave. Então nesse vídeo eu vou dar várias dicas pra vocês tentarem achar a ave de vocês aí. Bom, se você gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like aí pra mim e aproveita se for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho aqui embaixo também e ativa as notificações porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo e toda semana tem vídeo novo pra você aqui no canal. Se você também tiver sugestões de vídeos que você quer que eu grave aqui no canal com o Arquimed, já me deixa saber aqui nos comentários. Aproveita também e já me acompanha lá nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra você porque assim você vai ficar sabendo de tudo que vai rolar aqui no canal com antecedência. E agora vem comigo! Bom gente, vamos à primeira dica do vídeo. Se a sua ave acabou de fugir e você ainda tá vendo ela, você pode tentar sair com a gaiola dela e com um potinho de sementinhas ou de ração dela e aí você sacode esse potinho pra ela escutar o barulhinho da comidinha ali balançando. E aí pode ser que ela desça dali de onde ela estiver pra poder comer as sementinhas dela e entrar ali na gaiola. Então você pode tentar isso nesse primeiro momento. Bom gente, vamos a mais uma dica. Se a sua ave fugiu e você não tá mais vendo ela por aí, você pode tentar sair procurando por ela aí na rua onde você mora porque eles não voam pra muito longe não, tá gente? Você também pode conversar com os seus vizinhos, explicar ali a situação e mostrar foto da sua ave porque aí se alguém encontrar a sua ave, essa pessoa pode entrar em contato com você e te devolver ela. Então avise os seus vizinhos, as pessoas próximas aí de onde você mora. Bom gente, outra dica super útil é você fazer cartazes aí com a foto do seu periquito australiano, com a foto da sua ave e colocar um contato seu também. E aí você pode distribuir aí esses cartazes e tem também lugares específicos que eu já vou falar pra vocês que vocês devem deixar esses cartazes. Porque aí a pessoa que encontrar a sua ave, ela pode entrar em contato com você e tentar te devolver ela. Bom gente, outra dica legal é você colocar uma recompensa aí nos cartazes. Porque às vezes tem pessoas, né, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, gente. Às vezes aí tem pessoas que encontram a ave e acabam querendo ficar com ela. Então se elas veem ali uma recompensa, pode ser que elas mudem de ideia e tentem devolver a ave. Bom gente, em relação aos locais que vocês devem deixar os cartazes, é importante que vocês deixem primeiro aí em pet shops e agropecuárias perto da sua casa, perto de onde a sua ave fugiu. Porque a primeira coisa que a pessoa que encontrou a sua ave vai fazer é comprar comida pra ela. Então converse também com os donos das lojas aí, converse com os atendentes. E é legal também vocês deixarem em clínicas veterinárias, né, se tiver aí perto de onde a sua ave fugiu. E deixe também, gente, em supermercados, padarias, e conversem aí com os atendentes. É legal vocês deixarem em todos os lugares possíveis aí. E mais uma dica super importante pra você tentar encontrar a sua ave é você divulgar aí a foto dela com o seu contato nos grupinhos do Facebook da sua cidade. Bom, espero muito que esse vídeo aqui seja útil pra você. Se você tá passando por essa situação, eu espero de coração que você encontre a sua ave e que dê tudo certo. Bom gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem sugestões de novos vídeos que vocês queiram que eu grave aqui no canal, já me deixem aqui nos comentários. Um super beijo e até a próxima!